DJ GG, GG do céu Foi acertada dessa mina Foi deixou eu passando mal Então chama as suas amigas Que tá ficando legal Vai, vai, de boca no pau Vem, 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 de boca no pau Oi, o DJ falou que tá legal E lá pra casa com o dia social Tava com ela no Moisés E ela fez um sexo animal Vai, 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 de boca no pau Vem, 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 de boca no pau Vai, vai, de boca no pau Vem, 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 de boca no pau DJ GG, GG do céu Oh, mamãe, gente, we're not the fortunate ones And girls and girls, they wanna have fun Oh, girls, 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 girls Oh, girls, 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 oh Foi acertada dessa mina Foi deixou eu passando mal Então chama as suas amigas Que tá ficando legal Que tá ficando legal Vai, vai, de boca no pau Vem, 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 de boca no pau Vai, vai, de boca no pau Vem, 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 de boca no pau Oi, o GG falou que tá legal E lá pra casa com o dia social Tava com ela no Moisés E ela fez um sexo animal Vai, 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 de boca no pau Vem, 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 de boca no pau Vai, vai, de boca no pau Vem, 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 de boca no pau E aí, Legenda Funk Original